Dizem que sou louca Por pensar assim Se sou muito louca Por eu ser feliz Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Eu sou Sharon Stone Se eles são famosos I'm a Rolling Stone Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles rezam muito Eu sou santo E já estou no céu Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Sim Sou muito louca Não vou me curar Já não sou a única Que encontrou a paz Mais louco é quem me diz E não é feliz Eu sou feliz Eu sou feliz